Tomate de pôr na casa do chocopã, de Deus e vai ter magadão Prepara a porta da macacada, que agora tá intensa E o prago de ficar bom, ficar bom de sangue do chocopã Chega só, fica lindo, fica chocopar, não deixaram de ficar Esse esnelo do merrão Tô lá, de pular, de pular, de pular, de pular, de pular, de pular É que na cebola, que no queijo, não tem sombra que cabelo Que cabelo é o bachê, o tomate e a casa do chocopã Tem coisa, vai ter magadão Prepara a porta da macacada, que agora tá intensa E o cabelo, fica bom, fica bom, fica bom Chega só, fica lindo, fica bom Para fechar o fruto Esse esnelo do merrão Chocolate, Kontuação tragiola Carrega na cebola E num rei de começo Faz o despeço De abrir uma beira externa Que o pessoal da portela Vai pra partir do alto Vai de pagona Pra um dia mexer E os versos de profito Será o teu melhor Já o seu aviso é verdadeiro E também a louca vai cheir O seu vaso na casa Do chocolate que vai ter Mas tem o seu branque E para a barriga A barriga, a barriga E a boia tá incensada E o bagulho fica bom Fica bom, fica bom, fica bom Chega essa picada E nunca se para Fechar a boca Esse dinheiro, o bebê rão Chocou pra cintura Cintura de rosa Que tá queque na cebola E no queijo pra mesmo Que tá queque na cebola E no queijo pra mesmo Traga a pegue na cebola E no queijo pra mesmo Ah, 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 ah